Daqui a pouquinho, a bola vai rolar, a Copa do Nordeste, contagem regressiva, segunda rodada, segundo jogo do Sampaio Correia. E agora, como visitante, time Tricolor de Aça está pronto para o jogo. O Ceará também realizou ontem a pronta final, o time está definido pelo técnico Morínigo. Quais são as férias, mas também tem desfalques importantes, o vovô Alencarim. Presidente do Motoclube de São Luís, Iglesias Moisés, pede paciência à sua torcida. O time entra em campo neste domingo, com a missão de vencer, porque é importante. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal, Lécio Costa, narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu like é importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e faça os seus comentários para participar do Fala Galera, o canal que valoriza você. Tá bom, meu querido internauta? Minha galera, hoje a bola vai rolar então daqui a pouquinho. O Sampaio Correia enfrenta o Ceará, o alvinegro de Porangabuçu. Você está confiante ou não está confiante? É bom você deixar seus comentários e a gente ficar também na expectativa desse grande jogo. Não vai ser fácil a parada. O time do Ceará é um time de muitos investimentos. Recentemente contratou o Luvanor, ex-cruzeiro, no ano passado. Trouxe o Igor Kleber, que não vai estrear hoje contra o Sampaio Corrêa, mas já foi anunciado. Inclusive ontem foi o jogador que marcou 10 gols pelo Criciúma na Série B do ano passado. Então vai se reorganizando o Ceará. Mesmo que o Vina tenha problemas hoje com a sua torcida, que uma parte, minoria está querendo que ele fique, outra parte vai embora. Aquela história toda o morídico tem que administrar todos esses problemas que o Ceará encontra também. Mas ele também já disse o seguinte, quem quiser fica, quem não quiser, quem não se encaixar vai embora. Esse morídico, esse gringo é danado, hein? Mas o Sampaio Corrêa quer encontrar um Ceará que não está ainda afinado, até porque eles estão pensando não só no Sampaio, mas também no Clássico Rei, que acontece no dia 7 de fevereiro diante do Fortaleza, isso pode ser um fator positivo. Porque você está no jogo diante do Sampaio Corrêa já com a cabeça lá no time do Fortaleza, porque esse é o clássico, esse é o Sampaio Moto daqui. Então você sabe que uma derrota, as estruturas abalam-se muito. E o Ceará então vive esse momento. Tem o Sampaio Corrêa, a Bolívia querida, como eles também falam por lá, olha, a Bolívia querida, mas o pensamento está no Clássico Rei. Bom que seja assim, o Sampaio não tem nada a ver com isso, vai entrar em campo, tem seus problemas, não tem o Pimentinha, que mais uma vez não viajou com a delegação, o Sampaio já nesta temporada, primeira vez, né? Que ele não viaja, também não foi a Pinheiro, então é a segunda vez. Campeonato Estadual, ele não foi a Pinheiro, agora o Pimentinha não viajou para Fortaleza, então sei que ele esteja inteiro aqui no último compromisso de volta do Sampaio Corrêa aqui em São Luís do Maranhão, pelo campeonato, pela Copa do Nordeste, que tem vários jogos do Sampaio Corrêa neste mês de fevereiro. Eu até entendo que às vezes é bom você dar uma poupada em determinados jogadores pelo calendário que eu mostrei aqui para vocês. O Ceará nesse calendário de fevereiro, ele joga, se não me engano, duas vezes a menos que o Sampaio Corrêa, né? Eu já mostrei esse calendário aqui, deixa eu ver se eu trago aqui ele rapidão. O Ceará joga em fevereiro, olha o jogo do Ceará aqui, tem quem? Tem o Sampaio Corrêa hoje, 17h30, tem o Fortaleza no dia 7, é o Clássico Rei, entra no dia 14 contra o Esporte pela Copa do Nordeste, CRB também pela Copa do Nordeste, ele vai entrar em campo no dia 17, há três dias depois, hein? Jogando contra o CRB e tem o Fluminense no dia 21 de fevereiro. Até que esse é o calendário do time do Ceará neste mês de fevereiro. E o Sampaio Corrêa, então, tem um calendário bem mais estento. Fevereiro, tricolor. O Bolsar é sempre bom, a gente está colocando para você ter uma ideia daquilo que o Felipe Conceição está fazendo no Sampaio Corrêa. Então o Sampaio tem um calendário até o dia 28, ainda confirmar se é 28, o dia do Sampaio e CSA no Estado de Castelão. Isso também está nessa rodada aqui, até porque a CBF deu uma reorganizada na tabela, mas o Sampaio Corrêa está aqui com todos esses jogos. Então se você conferir, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Jogos do Sampaio Corrêa aqui no mês de fevereiro. Então, poupar os jogadores, alguns jogadores que têm, de repente, uma condição mais frágil de musculatura, para que você não perca. Esse atleta é importante, no caso, o Pimentinho. O Luí também teve aí uma virose, não seguiu com a delegação do Sampaio Corrêa. Então, o time tricolor tem aí esses desfalques para o confronto diante do Alvinegro de Porangabuçu. Esse jogo será no Estádio Presidente Vargas. Já mostrei esse estádio no conteúdo passado. Ele tem capacidade para pouco mais de 20 mil torcedores, mas deram uma reforma lá no estádio. E ele ficou um estádio muito bonito, o Estádio Presidente Vargas. Já mostrei também o Estádio PV. Aqui você vê, né? O Estádio Presidente Vargas, a entrada do PV, o estádio muito bonito. Agora, quero mostrar também, galera, o posicionamento dos refletores. Para você que ainda não viu o posicionamento dos refletores, que eu acho os refletores daqui, de São Luís, dos nossos estádios, principalmente lá do Estádio Miozinho Santos, uma torre altíssima. Nenhum do Castelão também. Olha, os refletores do PV não são tão distantes. Eles são, assim, inclinados para dentro do campo. Inclinados. Veja as duas torres aí. E tem fileiras maiores. São nove de cada lado. em relação aqui ao Estádio Castelão e também no Zinho Santos. E cada fileira dessa aqui, parece que são cinco ou seis refletores que compreendem. Então, por isso, você vê uma iluminação dessa que parece um dia. Parece um dia. Estão melhorando a do Estádio Castelão. Mudaram as marquises. Agora não vai ter futebol à tarde porque estão mexendo ali. Há um prazo para mexer nas duas torres. E eu espero também que seja um dia essa iluminação. Já melhorou bastante. Dica-se de passagem. Mas carece de melhorar mais ainda para que a gente venha a ter uma iluminação perfeita do Estádio Castelão. Elas estão sendo trocadas por LED. Essa é a informação que nós temos aqui. Agora, os estádios do interior do Maranhão precisam dar uma melhorada porque, meu amigo, está feia a coisa ainda. Continua. Viu, Jack Johnny lá em Piedra? Está muito feia essa coisa lá do estádio. Ainda precisa mudar as luminárias também. Então, galera, Sampaio Corrêa definido. O técnico Mourinho trabalhou a equipe do Ceará. A equipe está praticamente definida para esse confronto diante do Sampaio Corrêa. Claro que ele vai fazer algumas trocas, algumas peças que jogaram diante do ferroviário. E, aliás, foram dois confrontos diante do ferroviário em que o time não conseguiu alcançar uma boa performance. Não atuou bem. Colocou um a zero, o ferroviário empatou nesse último compromisso. E isso, depois de, anteriormente, ter levado, anteriormente, levou três a zero na Copa do Nordeste. E aí, esse índice contra o Sampaio Corrêa agora é de vitória. Eles não esperam outro resultado que não seja uma vitória para cima do Sampaio Corrêa. Então, o Mourinho Nígru pode mandar a campo aqui a seguinte escalação. Fora do time, Luiz Otávio, com entorce no joelho, Michel Macedo, coxa direita, estão no departamento médico. Luiz Otávio, que bom, que está fora, porque é um zagueirão, a gente já conhece, né? E conhece também aqui os meados, conhece cada palma do Castelão. Então, o provável time do Mourinho, Richard, Igor, Tiago, Pagnussat, ou Pagnussat, você que escolhe aí, Davi Ricardo, Danilo Barcelos, Kaique Gonçalves, Richardson, Guilherme Castilho, Vina, Janderson e Luvanot. É o que eu falei, esse aqui é a grande estrela da constelação, embora o Ceará não esteja muito satisfeita com ele. E o Luvanot é excruzeiro. Então, veja o peso do Luvanot, o peso desse ataque do Ceará contra o time do Sampaio Corrêa. Vai lançar, então, essa força máxima para cima do Sampaio Corrêa e o Mourinho. É o que a gente fica aqui na expectativa. Mas foi confirmada aí essa linha de ataque aí, ela é muito boa, hein, galera? Então, é isso. O time do Sampaio Corrêa, Bolívia querida, eu vou trazer o nosso craque Afonso Diniz, que vai nos posicionar aqui da Bolívia querida, time que trabalhou ontem, que está preparado para o jogo. Seja muito bem-vindo, meu craque Afonso Diniz. Nos conte as últimas do Sampaio Corrêa, que o torcedor pode esperar. Como é que está a Bolívia querida lá em Fortaleza, Afonso? Hoje é dia de Bolívia querida em campo. O Sampaio Corrêa fazendo o seu primeiro jogo da temporada 2023. Longe de casa. Opa, longe de casa, né? O Zamboló visita hoje à tarde o Ceará em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Para a partida, a movimentação do Sampaio Corrêa aconteceu em treinamentos em São Luís e ontem, no 70º Ferroviário, já em Fortaleza. O tricolor, que tem duas baixas para o confronto. O volante Eloy e o atacante Pimentinha foram diagnosticados com virose e não embarcaram com a delegação. Assim, em relação à formação considerada titular, que entrou em campo pela última vez, no último domingo, na final do primeiro turno do Campeonato Maranhense, diante do MAC, a equipe boliviana tem apenas a baixa do Pimentinha no ataque. Para a função, Gabriel Silva é o favorito, mas Andrei também pode jogar. Situações das laterais ainda em discussão, como, por exemplo, a da direita. Jogou o Ian contra o São José, deve ser o Lúdica neste duelo diante do Ceará. Na esquerda, Vitinho e Pará têm que ter calado. Vitinho é o favorito, mas o Pará também está na bola. O Pará, inclusive, passa aqui no microfone mirante e projeta esse duelo diante do Ceará, Pará. E a gente vai lá para buscar a posse, a gente sabe a importância que é, a gente quer chegar na Copa do Nordeste, a gente sabe que jogar lá contra o Ceará sempre é difícil, é um adversário duríssimo, mas a gente vai com força total, a gente vai com o intuito de ganhar o jogo, para liderar o nosso grupo e vamos para lá com o objetivo de trazer os três pontos, lógico, respeitando o Ceará, é um jogo fora de casa, mas a gente tem time para isso, o grupo está indo para lá sabendo da responsabilidade que é e vamos sim para tentar buscar a vitória e trazer os três pontos para casa. Para a partida da tarde de hoje diante do Ceará, o provável time do Sampaio Correia tem Luiz Daniel no gol. Na lateral direita a presença de Lúdica, os zagueiros Alangodói e Joeste. Na esquerda, Vitinho é o favorito, Pará corre por fora. A linha de volante do Sampaio com Emerson Souza à frente, Natson e Rafael Vila. No ataque, Gabriel Silva ou Andrei à frente, Vinícius Alves e Matheus Martins. Bolívia, querida, portanto, faz duelo daqui a pouco à tarde pela Copa do Nordeste. Segunda rodada diante do Ceará, confronto às cinco e meia da tarde no estádio Presidente Vargas. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Grande Afonso Diniz, obrigado, meu irmão, pela sua colaboração aqui no canal Lás Costa Narrador. Você está posicionado então de todas do Sampaio Correia, Bolívia querida. Então, só repetindo aqui a escalação do Sampaio Correia, está aqui o provável time Luiz Daniel, Matheus Ludic, Alangodói, Joeste Vitinho, Emerson Souza, Nádison e Rafael Vila, Gabriel Silva, Andrei Vinícius Alves e Matheus Martins. E quem apita o jogo? Apita, o árbitro é Denis da Silva, Ribeiro Serafim, de Alagoas, assistente número 1, Brigida Cirilo Ferreira, da FIFA, de Alagoas, assistente 2, Rondinelli do Santos, Tavares, também de Alagoas, e o quarto árbitro, Raimundo Rodrigues, de Oliveira Júnior. Na lista de campo, é a Vera Rodrigo da Silva, lá do Ceará. Então, aí essa moçada que vai marcar esse confronto. E olha, galera, só para pontuar aqui também, nessa rodada aqui da Copa do Nordeste. Hoje, neste sábado, tem náutico e CRB, 18h30, 18h30 tem ABC e Fortaleza do Frasqueirão, tem no, na Itaipava Arena, na Fonte Nova, Bahia e Ferroviário do Ceará. Jogos de amanhã, domingo, tem Sergipe Atlético da Bahia, CSA e Vitória, Campinense Esporte Santa Cruz e Fluminense do Piauí. Essa é a rodada aí da competição. Agora, para fechar aqui, falando do Botoclube de São Luís, que joga diante do Chapadinha, mas que passa uma crise muito grande, o jogo que será neste domingo, meu craque é Cássio Costa. Presidente Iglesias, o Moisés está pedindo paciência, calma para o torcedor. Aí falando, o presidente do Moto Iglesias, o Moisés. Bom dia a toda a torcida do Moto, a todas as organizadas. Eu sei que nos últimos tempos, os resultados, principalmente nesse Campeonato Maranhense, têm deixado vocês apreensivos, insatisfeitos. A insatisfação é nossa também, tanto que nós fizemos aí mudança de comando técnico, mudança de atletas, buscando novos atletas, mesmo com as limitações financeiras. Enfim, nós estamos tentando. O que eu quero dizer a vocês é que não adianta, nesse momento, momento difícil, nós aumentarmos o nível de tensionamento entre torcida, diretoria, time. Isso tudo instabiliza e, claro, prejudica o principal, que é o que a gente quer, o time jogando em campo bem, tranquilo e com vontade de buscar o resultado. Então, diante disso, eu peço que vocês deem uma esfriada também. Nossa parte aqui, nós vamos continuar fazendo o que a gente considera o melhor possível. Não estamos fazendo isso sozinho, nós estamos compartilhando isso com a presidência do Conselho do Moto também, buscando alternativas, porque nós sabemos que não sabemos de tudo, apesar de algumas pessoas acharem que a gente pensa isso, mas nunca teve isso, na verdade. a gente gosta de ouvir, mas a gente não pode, às vezes, é ouvir todo mundo, porque senão a gente não consegue tomar uma decisão. Tá certo? Então, eu espero que vocês reflitam, como a gente tem refletido muito nesses últimos dias e que tomem a melhor decisão, que ao invés de estar protestando, é estar na arquibancada conosco, dando força ao time. Vai ter um novo treinador, uma nova comissão técnica, novos jogadores, ídolos que estão chegando ao moto, que estão precisando de um voto de confiança. vamos juntos dar esse voto de confiança a eles, tá certo? Forte abraço e até amanhã no Castelão, rumo à vitória contra o Chapadinha. Valeu! A torcida prometeu fazer o protesto lá no estádio Castelão e não entrar. O conselho das torcidas, as torcidas organizadas do Papão, estão dando uma pressão em cima da diretoria, de jogadores, de comissão técnica, que vai estrear agora como assim. Vamos ficar na expectativa, pedir lucidez para o torcedor. E a gente até pede que o torcedor faça o seu protesto, mas entre lá no Castelão, coloque as faixas de cabeça para baixo, proteste, grite, diga o que quiser, mas sem violência, dentro do Castelão neste domingo para o jogo Motoclube Chapadinha, 15 horas e 30 minutos. Você acompanha também aqui no canal Lécio Costa, narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, compartilhe, faça os seus comentários aqui embaixo. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais! Vem aí, Bolívia querida, o canal vai transmitir, não esqueça disso, galera. Tchau, tchau!